Salve galerinha, eu sou o Dan Silva e você está no meu canal de humor. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E bora pro vídeo! Oh, baby, now, let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Amiga! Oi, amiga! Tudo bom? Tudo. Mulher, tu tá fazendo o que aqui? Quem tá atrás de macho, é? Mulher, eu nem te conto. O quê? Eu marquei um encontro com um cara na internet. E foi, amiga? Claro que sim. Um negão, minha filha. Bombado, crocante, lindo, do jeitinho que eu gosto. Amiga, mulher, tu tem muita sorte, vice. Pois é, amiga. E logo, logo você vai me ver casada. E ele é rico? Minha filha, ele é muito rico, viu? Amiga, você se deu bem mesmo, viu? É, amiga, eu ganhei na Mega Sena. Ganhou mesmo, amiga. Mas eu já vou indo, viu? Que eu tenho umas coisas pra resolver. Ok. Tchau. Tchau. Opa! Oi! Tudo bom? Tudo. Você é a Ximbica Larissa lá do Insta? Sim, sou eu. Ah, que bom. Então, né? Porque eu sou o Severino Pinto, sabe? Você? É, sou eu, Severino Pinto. Ele marcou o encontro aqui. Não, mozete, você tá me confundindo. Não, mas você não é a Ximbica Larissa mesmo? É. Não é? Você disse que eu tô aqui de blusa vermelha? Sim. Então, é você mesmo. Não tô confundindo não, é você. Você não se parece nem um pouco com a foto do Insta. Não. É, porque, sabe como é que é Insta, né? A gente bota uns filtros e tudo pra dar. Mas é eu mesmo. É. Então, na foto você tá todo bombado. E por quê? Não, brincadeira. Eu vou explicar pra tua. Porque, assim, eu comecei a malhar agora, mas não deu tempo ainda de eu ficar trincadão. Mas eu vou ficar trincadão que eu comecei a malhar e logo, logo eu vou estar trincadão. Então, era tudo mentira? Não, claro que não. Tudo que eu falei pra você é verdade. Hoje eu menti, não. Verdade? Você me pediu um pouco de ser gostoso aí. É, peraí. Não vou me esculhambar, não, né? Porque logo, logo eu vou ficar trincadão também. Oxe. E pelo certo, você não tem nada de ser rico. Oxe, que não. Eu sou muito rico. O que conversa é essa? Eu sou rico, sim. E tu acha que eu vou acreditar nas tuas mentiras? Não, mas peraí. Ó, tirando a foto lá do Insta, que eu exagerei um pouquinho, né? Botei o corpo trincadão nos efeitos que não tinha ainda. Mas eu vou ficar trincadão. Mas tirando isso aí, o resto é tudo verdade que eu falei pra você. Não. Tu acha que eu linda, maravilhosa? Vou ficar com calma aqui em você, pelo amor de Deus. Oxe, e o que é que tem? O que é que tem? Não. Eu sou muita areia pro seu caminhãozinho. Você vai aparecer logo daqui? Calma, Chibicale. Vamos conversar. Vamos se entender. Vamos dar uma volta de carro? Conversar contigo? Pobre? Eu não converso com o pobre não, meu filho. E outra? Que carro? Só se for carro de mão, né? Caindo nos pedaços. Eita, também não precisa esculhambar não, viu? Tá? Tava com o meu carro aí. Eu te chamava pra dar uma volta, tomar um sorvete. Não? E aí, bora? Meu filho, vá-se embora. Vai, que senão eu vou chamar a polícia. Não, também não precisa exagerar, né? Só tô aqui pra gente conversar, se conhecer melhor. Mas você não quer, né? Dar uma voltinha não, né? Então tá. Já vou indo, então. Até parece que eu vou ficar com gente pobre. Pelo amor de Deus. Mulher, quem ainda tá aqui? Mulher, eu tô. E o encontro, como é que foi? Mulher, foi uma furada. Ele é feio e é pobre. Eita, amiga. Sério? Tu acha que eu vou ficar com homem pobre? Claro que não. Então, e tu, amiga? Vai fazer o que agora? Mulher, tu acredita que eu tava ali na lanchonete. Encontrei um cara muito legal, muito gentil. E ele é rico? Ah, amiga, isso não é importante pra mim. Olha ele ali. Amiga, que dali eu se virei no pinto. E você conhece ele? E não foi com ele que eu marquei um encontro e descobri que ele era pobre? Ah, amiga, por isso que ele chegou triste lá na lanchonete. Ah, amiga, cai fora. Você merece um cabar rico, não um pobre lascado. Não, amiga, mas eu gostei dele. Achei você. Oi. Opa. Ó, Sivirino. Essa é a minha amiga, Ximbica Larissa. Ah, eu já conheço ela, já. E aí, bora dar uma voltinha de carro? Ah, amiga, tu tem coragem. No máximo ele tem um carro de mão, uma bicicleta velha. E o que que tem, amiga? É, e quem disse que eu não tenho carro? Só se for um carro de mão ou uma carroça de burro. Você tá falando daquela carroça de burro ali? Aquela Ferrari é sua? Sim. Mas eu pensei que você era pobre. Pois é, mas você pensou errado, viu? Eu não sabia que você era rico, Sivirino. Não, eu ia te falar, é porque não deu tempo de eu te falar, né? Mas eu ia te falar isso. Mas não tem problema, não ligo parabéns materiais. Ah, não? Não. Ah, é de uma mulher assim que eu tô precisando ao meu lado. Escuta, vamos dar uma volta ali na minha ferrada, no meu carro de burro, né? E vamos conhecer a minha mansão, dar uma mão de piscina, o que que tu acha? Agora, vamos... Você tem uma mansão? Uma? Não, eu tenho duas mansões. Aqui, né? Mas tem mais três em Las Vegas também, né? Que eu comprei lá essa semana. Eu não acredito não. Pois pode acreditar, eu quis te falar, você não quis acreditar, ficou achando que eu tava mentindo, né? Vamos, amor? Vamos. Vamos sim, vamos. Eu posso ir também? Você, você vai pros quitos dos infernos, que é outro lugar que tu merece ir. Vamos, amor. Que raiva. Perdi de mudar de vida. Perdi de casar com homem rico. Mas, Severino, por que é Severino Pinto com dois pés? Ah, é Severino Pinto com dois pés que é pra dar uma reforçada no pinto, sabe? Ah, gostei. Nós fomos embora, rapaz. Chora, não perdi que agora eu tenho outro amor que é pra fazer. Fala, meu povo. E aí, gostaram do vídeo? Então, deixa o teu comentário aqui que eu quero saber a tua opinião. Eu vou ler e vou dar coraçãozinho em todos, viu? Quer mais vídeo aqui, ó, com a participação das gatas aqui? Quer? Então, ó, tira um print de qualquer parte desse vídeo aqui. Compartilha lá nos stories do Instagram. E marca a gente aqui, ó. Ó a nossa arroba. A gente vai repostar todo mundo lá no Instagram. Pera tempo não. Não esquece de deixar o like e de compartilhar com os amigos também. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Não. Esqueci. Marquei o encontro. Eu ia falar o quê? Eu ia falar o quê? A sua indigada. De novo. Vai. Nunca. Oxi, mas eu sou rico. Pergunta pra ela. Não sou rico? Tu acha que eu vou acreditar nas tuas mentiras? Não, ó, pera aí. Assim, ó, tira na foto do Extra. Do Extra, não. Do Extra. Eu vou tentar se rir. Pois é, amiga. E ele é muito rico. Não. Não. Pois é, amiga. Logo que vai me ver. Pois é, amiga. Eu ia perguntar que ele é rico. Pois é, amiga. Logo que você vai me ver casada, vai. Gravando.